Os policiais militares de Renascença foram procurados pela vítima informando o furto de uma vaca e uma bezerra no interior do município. A equipe iniciou as buscas e conseguiu encontrar os animais. Durante as buscas a pé e na chuva, os militares encontraram um bezerro que também era furtado e o proprietário ainda não tinha percebido o crime. Os animais foram devolvidos aos donos e os suspeitos pelos crimes identificados e indicados à polícia civil.